Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar daquela exclusividade. Atença num... Pum! Tapa na cara. Na orelha. Fala aí, bebê. Aí você chorou, né? Ó. Você vai tomar, bebê. Olha que coisa linda. Para todos os amantes de Jetta do BR Internacionais também, deixa o like aqui pra nós começar o vídeo. Se inscreve porque esse maluco aqui já fez sucesso aqui no canal e ele veio de novo. Pra dar um tapa na cara da sociedade. Não é isso? Isso aí, hein, cara? Golfão deixou saudades. Deixou. Mas... Quem aí lembra do Golfão Amarelo? Roubador de cena. Caraca, hein? O Golfão era bonito. Era. Mas aí foi lá e sacou o coelho da cartola, né? Ah, tinha que mudar o... Cê tá doido! Vamos falar de Jetta, mas não é qualquer Jetta, bebê. É um Jettão azul. Perfeito. Com cada detalhe que cês vão ver hoje, Fih, que cê pode achar que viu algo parecido, mas não vai ter nada igual do que você viu. Ah, bebê, aí... Aí eu te... Ó, aí eu vou falar pra você. Aí eu te usei, viu? Porque cê achou que é um Jetta? Só que nós vamos explicar por que que ele colocou esse emblema aí, bebê. Ele quer ser um cara gringo, com carro gringo. Ele é todo cheio de charme, né, bebê? Isso aí. Fazer diferente, né? Não é importadaço, né? Ele é de fora, mas ele é um carro vendido nacionalmente. É isso? Sim, isso mesmo. E o vento é porque o vento é vendido lá fora, o Jetta como o vento. Isso mesmo. Lá no México, na Argentina, é como o vento. Não é... É bento, né, que os caras falam? É, eles falam no nome diferente. Escreve vento. É. E o bichão veio aqui. Vamos falar dos seus lanternos? Vem cá. Vem aqui tomar um choque de realidade. Isso aqui, se já tinha... Qual que foi a concepção, bebê? Foi lá dos Estados Unidos, isso daí. Caraca, esse menino é dó, Fede. Só tem dólar, hein? Tá fedendo, meu menino. Só tem dólar aqui, mano. Veio, bebê? Veio lá de fora. Caraca, olha a cor desse carro. Eu acho que é as únicas no Brasil. Talvez tem mais. Única no Brasil, bebê do céu. Olha o que que ele fez, mano. Como é que foi a dificuldade de achar? Você tem já o contato? Como é que foi? Cara, garimpo. Fiquei garimpando. Eu lembro, no golfe era a mesma história, né, mano? Sem passar. Tem que ficar garimpando até aparecer. Se apareceu, se abraça. E o logo, você... Qual que foi a história? Tudo foi bem pensadinho? Não, foi aparecendo. Antes de comprar o carro ou foi montando? Fui montando, foi aparecendo. O vento, um amigo meu foi lá pra Argentina. Daí ele falou que tinham visto uns jetas lá que tava escrito vento. Eu falei, ó, tenta ver se tem algum desmanche, alguma coisa por aí. Ele achou um desmanche aí e trouxe pra mim. Não a tampa, né? Trouxe só... Só o emblema. Viu? Essa lanterna, mano, conta pra mim a história dela pra ela chegar. Como é que foi? Cara, isso daí até pra achar... Você já tinha visto? Até pra achar lá fora, ela foi bem difícil de achar. Porque lá também a galera gosta de colocar as clean também. Mas consegui. Já lá que eu vi o anúncio, já comprei, já conversei com o cara. E mandei vir. Veio rápido até. Não foi barato. Eu falo que ele fede. Não, também não. Esse menino fede o dólar, tá? Eu tô vendo. Queria. Mas é exclusividade. No Brasil não tinha nenhuma dessas aí. Não, sensacional, mano. Eu nunca gravei um carro com a lanterna dessa aí, um jetão. Nunca. Primeiro. É o único no BR, é isso? É pra você. Vai, Tom, mano. Mano, azul, olha que é fogo, né, mano? Você tá doido. E com detalhe azul, você tirou todos um a um e foi montando de novo? Tirei. Tirei todos eles, que eram dourados. Nem não tinha nada a ver com o carro. E coloquei todos eles azuis. Quantos parquinhos você usou? Quantos parafusinhos? Foi cento e vinte, se não me engano. Cento e vinte parafusinhos, bebê. Olha. Será que gastou um dinheirinho? Essa cor é muito top, né? É original. Pior que é. Maravilhosa, né? O dono não queria vender o carro, por ser noção. O dono não queria vender? Não. Eu via ele estacionado lá e falava, cara, eu preciso comprar esse carro. Eu comecei a correr atrás de dieta na época, eu vendi o carro. Muito diferente. E não achava, não achava. Eu só achava prata, preto e alguns brancos. Eu falava, não, vou chamar aquele cara lá. Fui lá, gente meia. Ele falou, vendo, mas eu quero tanto. Pediu, acho que uns 10 mil acima da Fipe. Nossa. Eu falei, tá bom. Então bora. O que que é 10 a mais pra mim, né? Tá fedendo mesmo? 10 a mais, 10 a menos. Esse farol é maravilhoso, né, mano? Esse é o mais top? É, é o mais completo. É o pacote premium já. Vem com o Xenon. Caraca, mano. Olha que maravilhoso o carro, velho. Sai a aguinha das paradas. Tem esguicho no farol. Top demais. Tetão, topetão aberto. Maravilhoso. Suspensão zona ar, né? Suspensão zona ar, com reposição de altura, tudo. Vamos ver a interna desse carro? Esse carro é maravilhoso, galera. Olha isso. E o suporte de placa, bebê? Então, esse aqui também veio de fora. Porque lá nos Estados Unidos eles não usam placa na frente, né? Aí eu trouxe de lá. Aí que mesmo, bebê? A dos milha também veio lá da Argentina. Lá eles também tem o Jetta Turbo Diesel, que não usa farol de milha. Eu trouxe de lá também. Tudo pra deixar mais clean, né, mano? Tudo pra deixar mais clean e diferente, né? Da hora a grade. Da hora, mano. A interna tá praticamente original. Olha a coisa, hein? Volante, ou não? Ah, o volante eu coloquei do TSI com os pedal shift. Ele é ativado, tudo. O volante multimídia, diferente. Olha os bancos. Maravilhoso, velho. O carpetinho do Jetta é muito gostosinho. Acabamento de porta. Conforto é sensacional, né, mano? Cara, não tem nem o que falar, né, cara? O carro é outro nível. Top demais, né? Gostoso o carro. Hoje, pra quem procura um carro desse, o que você imagina, mano? A dificuldade, não só de tentar fazer algo exclusivo, mas na questão manutenção. Porque muita gente quer muito esse carro, mas tem medo, sabe? E aí fala, mano, vou pesquisar um pouquinho. Aí tem muita coisa na internet que às vezes não... Eu já tive e falo pra você, mano, que carro perfeito, velho. É um carro ótimo. Dizem que o câmbio é um pouco problemático. Porque o motor dele nunca dá problema. Mas o câmbio pode estragar. Mas na minha mão, é só cuidar. Top de mão. Tem que ter dono, né? Não, o carro... Vou falar pra você, mano. Custo-benefício, você sabe, né? Eu sei. É jeteiro, né, esse menino aqui é suspeito pra falar. Eu acho que a gente tinha que acabar com esses paradigmas aqui no Brasil, sabia, mano? Você... Cara, você quer ter um carro? Vai lá e... Mano, olha que coisa linda, velho. Você fez um... É aquele negócio, né? Você tinha um golfe que antigamente o povo às vezes tinha medo. A hoje é idolatrada e é difícil você achar um bom. Mano, vai pra cima. Aproveita as oportunidades que tiver. Mesmo que estiver acima da VIP. É, dá escuro. E leva pra casa, mano. Dá hora. Parabéns aí. Nossa, ficou muito top. Valeu. Cada detalhe, né, mano? Caraca, mas você anda sozinho nesse carro, né? Pentez que ele não deixa ninguém entrar aqui, né? Caraca, mano. Não, só. Pior que toda vez que eu gravo ele... É, seu pai? É, meu pai. Toda vez ele tá com o pai dele, mano. Da hora, né? Meu pai também tem um jeta abaixo. Da hora demais. Aqui, ó. Fala pra galera aqui pra fazer a adaptaçãozinha do Universal. Cara, essa daqui eu ganhei do amigo meu. Tava numa 320. Ele comprou pra BM. Daí não montou. Ele ficou lá, vendeu o carro. Daí não me deu. Daí casou certinho. Veio com um encaixezinho aqui. Só colou ela com dupla face. E pintou na perna do carro. Cara, esse azul é sacanagem. Fala aí, bebê. Nunca vi. Quer dizer, tô vendo aqui. Caraca, você meteu um adesivão mesmo no cilindro e pintou, mano. Se entende, é azul. Pra combinar. Que da hora, velho. Fundinho falso aqui, galera. Pra você entender. O porta-malas, ele não é assim, né? Ele fez o fundo aqui. Fez o carpete mais ou menos na mesma pegada do original. Pra ficar esse contraste da hora. E eu subi ali na frente, mano. Olha como ficou da hora, velho. Gostei dessa. Essa aí você vai ter que anotar, né, bebê? Essa eu vou anotar. Ó. Diferente, mano. Essa cor é maravilhosa, né, bebê? Você tá doido, mano. Olha isso. O que você tá usando de soma aí? Cara, só tá com os kits de duas, três vis. Acho que é nas portas, que é o original do prêmio. E daí eu coloquei o sub. Só pra dar um gravezinho mesmo. Esse carro tem aquecimento de banco, tudo? Esse, como é o 2010, ele não tem. Não sei porquê. Esse é o último dessa frente, né? É o último. Cara, esse é muito difícil achar nesse carro, né? É bem difícil. É o último dessa frente, mano. 2011, ele já muda, né? É, é isso mesmo. Daí não sei porquê, por ser 2010, todo 2010 que eu vejo, não tem enriquecimento. Não tem até 2009. Até, eu tô vendo aqui, ó, até o centro do painel é mais atualizado. É, ele é um pouco melhor. Ele é branco. Olha aí, posso abrir aqui pra galera ver? O centro do painel, galera, normalmente é vermelho. Desse ano, ó, ele sai branco, olha lá, ó. Posso acender aqui, bebê? Pode. Cara, até o painel aqui, ó, do mais novo. Viu? O painel inteiro aqui, ó, do instrumento aqui. Porque o outro, as duas bolinhas ficam no meio. Tá ligado ou não, né? Eu não tô ligado. O outro, essas duas bolinhas... Essa aqui já é do mais novo. O outro, as duas bolinhas ficam no meio. E o centro é vermelho. Esse aqui é tudo branco já, ó. Como é aqui, né? Aqui é o seguinte, ó. Posso entrar aqui, bebê? Pode. Dá licença. Aqui, dos 2009 pra baixo, acredito que seja um dos mais antigos que esse. Ele é o quê? Ele é painel aqui azul, ponteiro vermelho e aqui vermelho. Só que esses dois reloginhos são aqui no meio, não são dentro. E esse já é do mais novo. Não é dessa frente. Aí saiu esse último com esse painel. Você trocou esse volante mesmo? Será que sai nele? Esse volante ele já vem, só que ele não vem, mas dá um shift. Então é isso. Esse volante é do mais novo, vem com o painel do mais novo e com alguns detalhes de acabamento do Jetta mais novo. Que da hora, mano, com essa frente. É isso mesmo. Que da hora, velho. Depois você pesquisa pra você ver. O painel do... É, mano, ele é do mais novo, velho. Ele é do modelo acima dele, da outra frente. Que da hora, mano. Ah, mas eu sabia que você ia inventar alguma coisa no parta-mala já. Te conheço. No Golfontinha? Mano, vou te mostrar o Golf. Eu vou falar pra você. Era o nível do Jetta, mano. Tipo, na questão exclusividade e na questão de montagem, né? Sim. Deixa os saudades. Não tem como. Todos os projetos assim, que é muito da hora, tipo, fica no coração, né, mano? Fica, hein? Chuta a cor do Golf. Sapão. Você já falou aí, eu ouvi. Ah, é? Amarelo? Amarelo. Aí ele veio gravar com a jaqueta amarela, né? Claro, lembra desse dia? Lembro. Jaqueta amarela, Golfão amarela, só que ele colocou todos os detalhes e acabamento e teto do GTI. Foi isso? Foi. Pô, eu já vi de pôneia, assim, tipo, bora, que jeito. É, perigoso. Perigoso. Saiba que ele original já era 10 acima da fé, mas eu vou pagar 10 acima. Não tem como, né, bebê? Não dá, né? Deus te abençoe. Parabéns. Exclusivasso, o único no Brasil com sua lanterna. Olha que legal, mano. Que lindo. Top, top. Porta-mala diferenciado, rodas diferenciadas, a gente não deu tala e pneu, que sempre pergunto, mano. Tala tá com tala 9 na dianteira e 10 na traseira. Aro 18 e pneu 205,40 pra dar um stretchzinho. De leves. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo, pra próxima exclusividade, bebê. O menino é enjoado, tá? Eu conheço, né, de hoje não. Tchau.